Vamos começar por essa região, a região mais alta, pelos olhos. Os olhos vão matar? Dificilmente. Se o cara pega uma infecção lá no hospital, que não é muito difícil na verdade, né? Mas os olhos são golpes extremamente perigosos. Agora, qual é o erro? Ah, estou aqui, vou lá no olho da Ingrid e vou rasgar. Não, não é assim, não é assim. Olhos são golpes de oportunidade. Quando você dá um jab, finger jab, que pode pegar. Isso até no MMA é proibido e aconteceu muitas vezes de lutadores serem penalizados ou acabarem a luta por fazer isso. O cara vai dar o soco, o dedo abre, pega o dedo no olho. Se pegar o dedo ou até mesmo a unha estiver grande, vai cortar a retina. É gravíssimo. Ou segura em mim, Ingrid. Dá lá agarrado. Rasga o olho dele lá. Deixa eu segurar em você, Ingrid. Aqui, ó. Dedão rasga. Rasgando. Mas não é fazendo uma digitalzinha assim, ó. É entrando na ponta do dedo e rasgando. Pega de perto aqui, Otário. Entrando na ponta do dedo e rasgando o olho. Wesley, que agressivo. Agressivo é o cara do meu tamanho tentar estrangular, asfixiar, estuprar uma mulher. Isso é ser agressivo. É você não querer problema e o cara querer te machucar. Então, se for realmente necessário, você fará, se for o que você precisar fazer. Primeiro golpe. Segundo golpe, muito perigoso nas artes marciais. O ataque na região das temporas. Na região temporal, na verdade, né? Essa região aqui da cabeça, ó. É uma região frágil. Quando você acerta, vai trazer uma lesão, pode ser até a permanente. Vai bater, vai machucar. A queda pode machucar. A pessoa que geralmente cai batendo a cabeça também. Então, é gravíssimo. Então, golpes como cruzada, chute, marretada, cotovelada, pegando nessa parte temporal. São golpes que trazem muito estrago. Vamos para o terceiro golpe, extremamente perigoso, que traz bastante consequência. A cervical. Aqui na parte da cervical. O cara vai tentar te segurar, você... Bum! Quando eu tô vendo a cervical, soco na cervical. Olha a covardia, muitas vezes, também. Você tá lá de costas, alguém chega e te dá um soco aqui, ó. Bum! Na cervical. Tem outros golpes que atacam a cervical. Por exemplo, eu pego a índia no Batistaca e jogo ela de cabeça no chão. A queda fará com que ela... Deixa eu ver. Ah! Ah! Vai lá, tem. Me solta. Não, não! Ah, eu vou fazer igual o Zangief. Eu vou pular. A cabeça joga a índia no chão. Ela bate a cabeça e faz isso no chão, ó. Ou pra trás. Essa lesão... Peguei ela de surpresa. Essa lesão de queda, batendo a cabeça no chão, pode trazer consequências aí na cervical. Especialmente entre a C3 e C4. A pessoa pode ficar tetraplástica e até mesmo morrer. Teve um lutador de boxe recentemente que morreu devido a queda. Ele caiu de frente e houve uma lesão. Precisou de aparelhos pra respirar e veio a óbito. Agora, quarto ponto extremamente violento. O dedão do pé. Não, não. Esse é em outro canal, né? Aqui no Klamagá eu vou falar coisa que funciona. Garganta! A garganta dele! E aqui na garganta você pode atacar de forma diferente. Pode ser desde uma pinçada, uma torção de traqueia. Pode ser um soco na traqueia. Pode ser uma cotovelada na traqueia. Pode ser muitos golpes diferentes. Uma facada na traqueia. Uma balada na traqueia. Voadora! Golpes que acertam a traqueia e a garganta são golpes somente perigosos. Existe muito mito, né? De como funciona. Mas sim é uma região que se acertar em cheio pode trazer consequências aí gravíssimas. Gravíssimos.